Maria, Mariana, Valentina, Katia, Lúcia, Juliana, Carolina Emily, Catarina, Sueli, Sabrina, Ana Clara, Rafaela, Lohani Eliane, Sabrina, Calota, Patrícia, Adriano, Vitória, Camila Isabela, Dona, Bela, Marcelina, Jaqueline, Janaína, Thalita Ayane, Clara, Alicia, Livia, Miriam, Anitta, Elisa, Viviane Rebeca, Giovanni, Emiliane, Tereza, Amanda, Ivone Rebeca, Santi, Simone, Sandra, Alessandra, Elisandra, Alcione Vera, Marise, Ivete, Ariane, Tatiana, Rihanna, Maite Thaís, Joana, Bianci, Ti, E, Nayara, Mayara Samara, Lara, Mara, Juie, Nina, Tainá, Carla, Sibeli Elika, Keri, Mari, Gabriele, Adriane, Antonella, Mirella Pamela, Samela, Isabela, Denise, Belize, Elis, Regina Frida, Larissa, Zuzu, Marina, Paola, Patrícia, Penelo, B Marta, Hortense, Elisabeth, E, Alice, Joyce, Anarice, Eunice Catrina, Celina, Berenice Maira, Maira, Liza, Laila Adelaide, Benadete, Tayana, Julieta, Adriele Marinette, Adriele, Mônica, Luiara, Marielle Adelaide, Benadete, Tayana, Julieta, Adriele Marinette, Aniele, Mônica, Luiara, Marielle A vereadora Marielle Franco foi assassinada artigos agora à noite no centro do Rio de Janeiro Porque falaram Marielle, mas não vão nos calar Silenciaram Marielle, mas os sonhos que Marielle carregava Os sonhos do mundo Somos todas, todas, Marielle Franco Somos todas, todas, Marielle Franco Somos todas, todas, Marielle Franco Somos todas, 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 todas Somos todas, 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 Marielle Franco Vocês podem matar com duas flores Mas nunca vão conseguir deter a primavera Nunca vão conseguir deter a primavera Somos todas, todas, Marielle Franco Somos todas, 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 Marielle Franco Somos todas, 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 todas Somos todas, 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 todas Somos todas, 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 todas Marielle Franco Somos todas, 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 todas Somos todas, 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 todas Tchau, tchau